Duas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas foram registradas em Patinga, no bairro Betânia. Mais de mil papelotes de cocaína comprimidos de êxtase. Entre outros materiais ilícitos foram apreendidos em um apartamento. Já no bairro Chácaras, Madalena, duas pessoas foram presas com drogas, dinheiro e outros materiais. A Gisele Ferreira tem detalhes dessas duas ocorrências para a gente, ela vai falar. Nico, olha só, essas denúncias davam conta de que havia uma intensa movimentação de tráfico de drogas em um prédio que fica na localidade aqui em Patinga, conhecida como a região dos bares, no bairro Betânia. Inclusive, foi registrado este ano um triplo homicídio ali, a gente repercutiu bastante este caso aqui na nossa programação. E ontem a polícia foi até essa região atender ali as denúncias que chegaram, né? Os policiais, inclusive, entraram no apartamento. E lá, Nico, olha a quantidade de drogas que os militares encontraram ali, viu? Mais de 1.400 papelotes de cocaína, balanças de precisão, porções do mesmo entorpecentes, crack, vários pinos de cocaína e outros materiais muito comuns na traficância de drogas, utilizado ali para o comércio ilícito de drogas, viu, Nico? Além de, olha só, muita munição também. A polícia aí fazendo trabalho, né, Nico? De repressão ao tráfico de drogas, que a gente sabe muito bem que a maioria dos homicídios que acontecem aqui em Patinga está ligado ao tráfico de drogas. Duas pessoas foram presas, dois jovens, na verdade, Nico. Uma jovem de 20 anos e um jovem de 20 anos, olha só. Inclusive, quando a polícia chegou neste apartamento, foi o próprio rapaz, né? A polícia já estava ali e ele foi indicando para a polícia onde estavam escondidos esses materiais e era em várias partes deste apartamento, viu, Nico? Aí agora com essa apreensão e esses dois detidos, Nico, ali no Betânia. Já em uma outra ocorrência, no bairro Chácaras, Madalena, onde também foi registrado um duplo homicídio em janeiro, o caso das duas irmãs, a polícia recebeu denúncias anônimas de que bem no local ali, próximo aonde elas foram assassinadas, ali estaria tendo tráfico de drogas também, movimentação de tráfico de drogas e, olha só, arma de fogo. A polícia foi até o local e outras apreensões foram feitas ali no local, Nico. Buxas de maconha, papelote de cocaína, dinheiro, balança e, novamente, jovens. Dois jovens, um de 21 e o outro de 22 anos foram presos. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. É, droga para todo lado, né? Té.